Vamos embora! O que você está trazendo aí de bom pra nós? Rapaz, tem uma moda aí que graças a Deus o Brasil está nos acolhendo Isso aí, ó Está gostando muito dessa moda, eu vou vencer é o nome dela Vamos vencer! Alô! Bom Tchaleg de Minas, bom dia pra vocês tudo e vamos com Edu Monteiro! Vamos lá! Sei que a vida não é fácil É difícil o dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Só se vale o que cê tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome e evidências Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já não te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que rir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra viver Em nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome e evidências Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já não te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Até o fim Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em nome de Jesus Eu vou vencer Eu vou vencer Aliás nós vamos vencer Se Deus quiser Quero aproveitar aqui Mandar um abraço pra essa turma boa da cidade de Romaria Pra quem não sabe É minha cidade hoje É sua terra natal Hoje eu virei romariense Alô Lorena e Rafaela Abração pra vocês É de lá também Rapaz Pensa no lugar bom Viu gente Bom demais Quero abraçar esse povo maravilhoso Com o Pato Tostão também é de lá Pois é Quero mandar um abraço aqui também Pro Gessione Serrate E também a Dona Glória A Vitória E o Gessione Júnior Na cidade de Monte Alegre de Minas Lá no Recanto Nossa Senhora Aparecida Quero mandar um abraço aqui também Pro Geraldo Adão Patrício A Dona Wanda Na rua Sinai No bairro Canaã Que também tá assistindo nós Quero nesse momento Aqui agradecer a presença Do compadre Edu Monteiro E a gente tá aqui ó Numa expectativa danada Que você faça realmente Um grande sucesso Obrigado, obrigado A gente te agradece de coração E com o compadre Edu Monteiro Nós vai ali pegar o Faz-me rir Mas daqui a pouquinho Nós tamo de volta Até já